E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dando Pistolaço, começando mais um vídeo aqui do nosso querido Grand Chase Classic E antes de tudo eu vou ligar aqui o Webcanons, e aí pessoal, vou entrar aqui no joguito e bora ver se a gente consegue fazer algo legal hoje Bem, era pra estar gravando o God of War, o God of War na hora que não, o God of War 2018 Só que daqui a pouco já vai dar o horário da live, como os vídeos do God of War 2018 são um pouquinho mais longos Eu falei, ah, vou gravar um Grand Chasezinho aqui, tá dando uma brincada aqui com a Marcelinha Na verdade eu não sei se eu vou jogar com a Ray ou com o Dio Ah, quer saber, bora jogar com a Ray, pelo menos eu ganho um dinheirinho, que é buchudo aqui, ó Mas antes de tudo eu queria pedir que vocês deixassem o seu like pra dar aquela ajuda, se inscrevessem Deixassem um comentário pra aumentar o engajamento, eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias Live de segunda a sexta, e vem quando eu faço com as live games, que é geralmente jogando com inscritos Caso queira participar de um desse live, meus que gostam da descrição E caso queira dar uma força momentária pra canal só de virar membro Mas lembrando, só faça isso se não for fazer falta você, beleza? E também lembrando que esses dias, eu dia 23, você lá, infinita Então caso queira aparecer lá pra namorar, graça é demais E é isso aí Tch. Dch. 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 Mas eu não gosto muito de ir com esse personagem não, véi Que ela, ela meio cafajéz pra bater, tá vendo? Até esportar empurradinha afracoide Mas ela fica muito forte com o tempo Mas no começo ela é meio broxa, tá ligado? Pior que eu tô gostando muito da série do God for Ragnarok God for Ragnarok em 2018, pô, tô confundindo os dois Mas, véi, aquele jogo é muito bom, mano Eu até tava contado de gravar ele Mas como já vai dar a hora da live Então eu vou gravar um vídeo mais curtinho Do Grand Chase Eu até poderia gravar depois da live Mas eu quase nunca consigo gravar depois da live Então eu vou gravar um vídeo aqui do Grand Chase mesmo E depois da live eu só coloco pra postar, tá ligado? Eu baixei alguns vídeos aqui Alguns jogos aqui pra Live Infinita, na verdade O Invidia já me confundindo Todo, véi, a beleza É que eu tava dormindo quase agora, véi Acordei, fui resolver os negócios, ainda tô meio carcomido Mas então eu baixei uns joguinhos aqui Pra fazer na Live Infinita Tô com a coletânea Death May Cry Do 1 até o 4 Tem um 5 também, mas 5 não roda no meu PC em live Tem o que mais? Tem o God for Ragnarok 2 No emulador do PS2 E emulador não No meu PS2 ficar dentro do meu PC, hein? Tem o que mais? Eu tenho o Router Castle lá Tem o Fightcade Tem o Stumble Guys Tem o Dark Souls 2 Que eu baixei pra fazer um desafio só no soco Dá pra ficar dando uma brincada aqui, véi Então dá pra ficar tranquilo E ele vem quando eu vou tentar mais parado, né? Pra, sei lá, almoçar e tomar banho Fazer uma coisa assim Mas dá pra fazer tranquilo Eu tô nervoso, mas eu tô ansioso também pra lá Infinita, véi É engraçado Mas vai dar tudo certo, sim Cuidado, buchuda Pior que eu não gosto muito de jogar com ela, não, véi Eu odeio essas bolinhas de... Minha bola de fogo, essas magia, aquela lança, tá vendo? O pior é que na Lawyer ela é muito poderosa, tá ligado? Porque ela tem, tipo, uma outra alma dentro do bucho dela Uma parada assim Tipo, ela ia morrer Ela tinha uma doença Ela ia matar ela jovem Só que aí o pai dela Que era, tipo, um demonio super poderoso Usou um ritual pra pegar uma de outra pessoa E fundir a dela E por causa disso ela se continuou viva, tá ligado? Que era amiga de um dos brabões lá Que o nome do cara era Duel Aí a amiga dele tá dentro do bucho dela também Aí meio que as duas se fundiram, tá ligado? Aí apesar dela não gostar de, tipo Ter lutas físicas Agora ela gosta muito de assistir Porque a outra alma que tá dentro do bucho dela Gosta muito de lutar fisicamente, tá ligado? Tipo, tem uma espada estourada geral Vem comigo, menino gaikós Olha que eu tô upando ela Tô upando mais duas Marcela Não, tô upando quatro Marcelinhas Que elas estão level baixo E tô upando o Vegas também Que é o vilãozão, tá ligado? Só que, véi, é chato aí mesmo E o pai ficar mais fraco, tá ligado? Principalmente quando os caras mais fracos Tem um golpe lento do caralho, tá ligado? Tipo, a Rei A linha é até legal Mas ela também é meio lenta A rola é muito lenta, véi Puta que pariu Mas pelo menos já Com a mesma nova personagem lá Que eu esqueci o nome É muito poderosa E o Vegas é poderoso no final, véi No começo ela é meio brocha também Aí é foda Espera a gravita Toma E poder errado Saber que eu sou muito bom nesse jogo Foi até fácil, hein? Poxa, morreu minha gárgula Aí é foda Porra, eu nunca vou esquecer de você Gárgula, buchuda É, foi bem tranquilo, hein? Caralho, era pra conquistar 10 de combo Eu nem vi, eu conquistei Acho que eu não conquistei, não, véi Porra, eu nem tinha me ligado na missão Aí é foda Ou eu conquistei essa missão, nem lembro Ah, conquistei sim, então tá tranquilo Olha uma saia que ela não pode usar Porque é mais fraca Vou completar esse último continente aqui Contente de Vermécia Ou Cerdinho, né? Eu não lembro se é Cerdinho ou Canabã Mas, então, Vermécia é dividido acho que em dois Dois reinos que é Cerdinho e Canabã Aí é focado mais em Cavaleiros E outro é focado mais em Magia, tá ligado? Eu acho que aqui é Cerdinho, eu não lembro Não, realmente não lembro não, véi Ou quando vem a Canabã, porque a gente encontra a Ronan aqui E ele é o personagem que fica em Canabã Caraca A atuação desse jogo é muito boa, véi Engraçado que essa última live do Metal Gear foi até que bem Engraçado que tipo, as lives do Metal Gear estavam indo muito mal Mas essa última foi bem, acho que foi porque foi o fechamento, né? Mas tá tranquilo Finalmente eu terminei o Metal Gear Vou poder começar novos horizontes Hoje eu vou dar uma jogadinha no jogo que eu queria jogar faz tempo E é o God of War 1 sem upgrades Eu sei que é uma péssima ideia Porque no final tem o Clones do Kratos, mas eu quero ver se eu consigo passar deles Tipo, eu acho que eu consigo zerar, tá ligado? Mas Clones do Kratos realmente vão ser empecilho Mas tipo, o que é que eu tava falando mesmo? É... Cara, o que é que eu ia falar mesmo? Ah, sim Eu quero depois terminar o Naruto Storm Eu vou ver se faço ele nessa sexta-feira E é isso aí, véi Ai, ai, ai Que arrombado? Vamos a magia na casa do caralho Só que esses tamorais são legais, pô O cara deu até um Juntman Cut aí Mas, véi, eu odeio jogar com essa personagem aí, véi E eu acho que nas outras classes ela fica forte Eu lembro que ela fica forte Só que, véi, no começo ela é bem broxinha, tá ligado? Aí ela realmente fica muito forte nas outras classes lá É que nem a Mari, tá ligado? A Mari aí começa fraquinha E na quarta classe ela detona todo mundo Mas com essa ação, hoje em dia eu não gosto de nenhuma outra classe dela Só a primeira fica boazinha Da Mari lá A segunda eu acho meio broxa Que você tem munição limitada E a do martelo eu acho meio ruim Mas a quarta classe é muito forte, véi Eu nem lembro como é a classe da rei aí Que eu nunca joguei muito com ela E a Mari eu também nunca cheguei na quarta classe Mas eu já vi a quarta dela em ação, tá E a bicha é forte pra caralho, véi Epo, vai atirar na casa do caralho, amigo Opa Não aguento o meu Hadouken não, é buchudo Opa, tentou dar um tiro em mim, buchudão Ih, ele acertou o tiro Ou eu ia botar ela pra pular, mas ela usou o poderzinho Esse daqui, ó É foda Tu é muito ruim, rei E eu sou o pior ainda Porque eu que estou controlando você, amiga Eu tenho que completar essa missão sem levar 20 ataques É fazível Toma Que fera grave, tá sendo não Toma essa Cara, os poderes dela no começo são horrorosos, velho Opa Não aguenta não, filhão Cara, essa é a vontade de espirrar São foda, véi Ih, caralho É vontade de espirrar Eu errando os espirrar É uma belezura, velho Esse sistema de esquiva Que implementaram é muito bom, véi Eu sei que isso já é antigo Só que eu nunca soube usar isso Comecei a saber usar agora no Classic, véi E véi, é muito bom mesmo, véi eu vou ser estivado de ataque assim que tem uns bonecos que não tem uma estiva boa tá agora os bonecos tem só que não tiraram meio que a gente mais normais do jogo é uma merda tipo tirar de um lado e bota do outro né fazer o quê o caralho cuidado aí gárgula andando opa uma cartão esqueleto que eu nunca vou usar espera gravitacional e caralho o tó gárgula parece poder muito ruim velho e o pano então não foi nenhum o cara é engraçado que eu tirei esse aqui velho eu nunca tirou essa aqui que era muito ss com tranquilidade tá porque isso vai me sair eu não consigo ter ss tá ligado e essa foi uma delas caralho velho aí tu vê como eu sou ruim com a um arrei aí velho tá beleza eu não representar muito bonita tá ligado mas porra e olha que eu quero saber que eu quero que ela seja forte velho e aí é forte o rei meu auxílio nessa empreitada amiguinho opa tá bom hein olha uma bota melhor também ó parece muito melhor viado o cara tá no level 24 agora é isso eu sou que é bem melhor vou botar essa então caralho essa daqui é muito melhor botar também tem a botinha sexual também aqui ó então então dando crítico e ataque vou botar tanto 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 vou vender esse gente e mandar eles para casa do cara aí e agora vou fazer um pedaço de armadura para buchuda tanto 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 que tá para ser um homem melhor vai para ver se a gente não dá sorte o que é isso e a lupa duvido que vai ser uma melhor mas tem a bota ou a bota também aqui não vai ser melhor não velho e para fazer os dois o danão para ver o melhor a lupa duvido para ver melhor e aí e aí o tru dá um vai não ver melhor não que pena tão 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 mas também essa se bem que essa bota é bovê eu vou ainda em então tanto 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 que tem um dois gente tem um level 24 mas eu sou bem fraquinho já o level 20 level 20 e level 20 é 24 gente eu falei falei nada velho foi mentira eu não falei nada amigo você que eu vi errado aí eu não falei nenhum nome feio o tanto 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 quanto tanto 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 dela eu já posso comprar a capa para o chuta posso amigo eu não sei porque tem um mais quase que pode pegar a capa que não leva eu tô indo em fora e não podem caralho ainda veio boa hein então então tanto a bicha tá com essa amizade velho até porque eu nem fiz um certo completo para ela mas se eu tivesse feito aí o do guardião divino aqui então tanto tá dando um tanto tá de falta só essas essas três safadeiras aqui ó é pelo menos um negócio dela que é bom também o andam tá não tá não tá não tá não eu quero deixar ela um level 25 eu vou pegar um dinheirinho com ela tá ligado porque eu que eu tô ocupando os bonecos fracoides eu vou pegar um dinheirinho que é o vp do jogo que é tipo o cash tá ligado só que você não precisa pagar para alguém se quer que você pode pegar o pano de personagens tá ligado aí eu tô falando embuchudos para pegar o castezinho comprar um colar melhor para o boneco mais forte tá ligado que é o cê gato lá eu aqui meu dia também tá bem forte eu acho que eu vou começar a ocupar mais outros personagens velho para pegar mais recompensas o cara tá tanto dano para tentar tanto dano o nome e pera gravação não cara aí bicho safado aí a bola esse papel é bom até hein mas ele é bom ser ruim e aí vezes eu não tirar dano nenhum aí vezes terá um dano do caralho tá tranquilo tá tanto tanto dano eu acho tão bonito esse gai coisinho que ficava me perseguindo para quem não saiu para quem não sabe o que caceta é gai cois é esse mais forte que eu tenho tá ligado esse pequenininho do lado da rei olha que eu não sei se o nome dela é rei eu já vi gente chamar de rei só que acho que o certo é rei mesmo rei man tão 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 engraçado que eu só fui descobrir esses dias aí que tem diferença da coreia para o brasil no grande essa ligado tem alguns personagens que estão não mudado tá ligado tipo lupus que no brasil é lupus lá é rufus tá mas cara é rufus é muito feio velho puta que pariu ainda bem que mudaram para lupus eu sei que lupi a doença mas carai velho é um pariu duro velho tem um ano muito feio outra doença velho qual qual tu escolhe na tanta 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 tem uma lá que nome é role mas é lime o negócio assim eu não lembra é outro nome o nome dela e tem outros que tem outras mudanças também mas eu não lembro se for a gravitação não é uma seleção de etiquetar cara cara vai tomar no meu cu velho chato para cara esse bicho é só que arrombado tentando bater ó safado mas você não conseguiu o buchudo tá tentando tá tentando eu vou deixar lá também 25 o que eu vou deixar ali não é 25 também já pega um vpz uma mágica aliás questão de etiqueta aí caralho só o cara ele deveria de um para levar outro cara ele odeio o cara que usar a hora cara leva uma arma para um combate velho vai tomar no cu tu não tem coragem se bem que eu tô lançando maria né então acho que eu sou pior do que ele ele tá levando arma eu tô lançando uma bola de fogo na direção dele qualquer pior tá tá falaram comigo no WhatsApp deixa eu ver o que tá acontecendo no WhatsApp não estou no discordância nominal depois eu vejo que tá jogando lá tá paninhando tanto tão 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 feliz e tá trazendo ele chega muito boa velho ó e feira gravitacional a opa tá tem dificuldade contra mim filhão lá é só chamar eu vou daqui ajuda Pior que pra mim Faltar um especial decente Ainda pra essa personagem Por enquanto ela tá bem broxa Mas ela tem os especiais bons ainda Puta que pariu Que fila da puta Sai daí arrombada Ele conduz esse pessoal Ele fica invulnerável Agora fica invulnerável na casa do caralho amigo Tome É foi tranquilo hein Dessa vez a gente terá um SS Mas quase que a gente não tirava de novo Tandão Vou pegar o level 25 Ah eu não vou pegar agora não É só quando fazer a próxima missão Tá tranquilo Tandão Seria legal se já pegasse agora Me pouparia a esforça E pegamos agora já Beleza Tandão Tandão Tão Aqui mais um dinheirinho Mais um VP Cadê loja? Loja de é isso aqui mesmo. Aqui, ó. Colar. Já poderia pegar esses mais fracos. Mas eu quero pegar esses daqui, ó. Esse dragão. Mas qual que é melhor? O que é que tem dois? Que é um vermelho e um azul. Qual a diferença dos dois? Se você pode ser aprimorado. Ok, se você pode ser aprimorado. E daí? Falar nisso, eu também vou querer pegar isso daqui depois, ó. Cadê? Onde é que tá? Tornou a zeleira. Ó, é bem mais barato, ó. Depois eu vou atrás dele. Tão, tão. Você, por exemplo, proteção. É isso aqui, tá bom. Tão, 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 tão. Vou jogar com outro personagem. Deixa eu só logo pegar uns especiais novos pra ela. Deixa eu ver se eu peguei um título novo também. Só pra... Só por desencargo de consciência. É, pegamos não. Tá tranquilo. Tão, 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 tã, 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 não. Porra, não esqueci de pegar uns especiais com a mochuda. Tão, tão, tã, 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 tã. Aí, porra, era esse o pessoal que eu queria, ó. O nome do especial literalmente poder do mordomo. Mas não se vejo mais não, véi. Que o especial é forte pra caralho. Ei, neném. também finalmente sobe só feliz eu vou pegar outros especiais também cara que porra de pessoas para sair secreta deve ser deve ser útil tá tranquilo tanto tanto tá né não beleza e outro especialista pode que eu tenho para o papo acho que mexer alguma coisa aqui mas tem outro pensar mais fraco de que eu tenho para usar o topo nessa daqui ó que ela é a linha que ela é tipo a gente ela é tipo a encarnação de uma deusa e ela ainda tem um demônio dentro dela velho ela é forte para jogar para caralho mas no começo ela é meio brocha tá ligado mas é legal se jogar também tô jogando parte daqui também só que ele é lenta para caralho é muito chato tá que foi jogar com os personagens é muito chato cadê tem um vegas cara é porque que ele tá tão massa esse cabelo dele deve ser por causa do visual que eu peguei aí eu vejo é legal mas não tem uma segunda classe e tem essa aqui que eu peço na renova que ela é bem legal também só que o problema dela que ela só vai pegar a segunda classe ela fica pra levou 60 não é tão difícil pegar só que eu tô com necessidade aqui ficar rápido para segunda classe tá ligado eu vou pra esse daqui mesmo né não tá dando tanto não tanto 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 que só hoje da gente descobrir que ela tem especial que se ela tiver no fato ela dá um golpe em área que é super forte socaram não então não tá vendo que essa mais legal de se jogar que ela é mais rápida tá mesmo dá para você ser mais eficiente ela dá um fomos mais legais também ó e dandam e para mim ela tem especial eficiente pelo menos no começo ela também pode fazer isso aqui ó aumentar o que aqui dela dando 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 o taram 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 aí ela ainda tem uma parada que é bem massa que você usa especial você clicar nas teclas certo você aumenta a potência de especial tá ligado era muito muito mais divertido já com ela do que com a rir pelo menos no começo não gosta de jogar não vai ali além que essa daí apesar de eu não gostar tanto da gente jogar com ela ela ainda divertida de se jogar tá vendo ela bate rápido ela tem esse igual primeiro que é de longe tá ligado então dá para você ficar tranquilo tanto taram e ela tem especiais fortes logo no começo diferente da rei tá ligado a rei tem especiais bem brocha no começo aquele poder de mordomo que eu peguei pelo menos é bom velho é um dan 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 e tem que dar mais aí muito bom tá vendo que ela é muito forte não tá andando e é porque ainda nem pegou especiais fortes dela a quarta é que o dela detona com tudo que existe na existência tá é muito forte mesmo tem um boi lá chamado berthas que ele é feito você fazer com os amiguinhos tá ligado tanto que dá para você ir com seis pessoas lá para você ter noção e a maioria das missões do jogo você só pode com um quatro mas então esse golpe aí dessa buchuda simplesmente de toda o berthas tá vendo dessa buchuda aí da Mari tá lá porque eles pegam em área e o dragão é gigantesco tá já aí tiram dano do caralho porque ele é muito grande e tipo fica pegando o corpo todo ele tá é muito forte mesmo o cara não tarão 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 e já o boy engraçado que esse boy aqui que vai aparecer que é o elite ele é igualzinho uma máscara de Shinigami do itigo fica olhando tá vendo eu tenho quase você foi inspirado aí não é possível não vai grande esse expor em várias coisas então então tá a diferença por diferença dela para o rei como ela é muito mais forte e nem lembro se eu lutei com a com esse bicho do canal e o rei anda anda não estamos tá na hora e pensado do chudá tá vendo uma diferença amigo muito melhor por ter tentando 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 e faça engraçado que essa pessoa já é tipo brasileira tá ligado tempo foram brasileiros que viu que quiser que fizeram que ela fosse assim aí por isso que ela falou que ela é um personagem brasileiro ela tem traço coreano e mesmo que tipo pessoa da Coreia que foi que por essa é verdade só do Brasil ela tem negócio traço e mais asiáticos mas ela também foi feita em homenagem ao Brasil tá ligado isso é bem massa velho tanto que a dubladora dela é a mesma da Saori tá lá que meio que tem aquele negócio lá que as outras duas são encarnações de Deus e tal é bem massa vai estar andando tanto era mano na época grande que eles era um sucesso absoluto no Brasil se você não conhece talvez você não tenha pegado a época do MMORPG essas paradas se bem que agora acho que todo mundo deve conhecer grande é ficar no meu canal né que eu tô gravando toda hora grande vezes mas então se você não lembra ou sei lá não viu é porque você não não deve ter pegado a época do MMORPG tá ligado antigamente a minha mãe pediu fazer muito sucesso no Brasil que era MMORPG online que é tipo RPG online que você já com os amiguinhos e tal e um dos mais fodas era grande cheio tá todo mundo jogava grande cheio e a cartinha tinha figurinha de grande cheio você ia lá no supermercado que a cache de grande cheio para comprar é o que que mais tinha mano o pessoal eu ia lá no lá na house e jogar grande cheio era uma loucura da porra velho então tentando mano e muita gente conheceu grande cheio cada leva o outro tá ligado e tinha tipo um cereal esqueci o botão ali velho mas então tinha um cereal lá e você via com CD e esse CD vinha com um monte de jogo aí vinha com ragnarok online que eu gosto muito e aquele perfect word que o pessoal falava muito antigamente aí vinha com grande cheio lembra que a gente tinha comprado esse casa do ragnarok que a gente tinha visto anime gostava muito do anime a gente foi tentar jogar o jogo e a gente não gostou logo de cara tá ligado mas o grande cheio gostou logo de cara velho antigamente era muito mais difícil atualmente tá bem tranquilo você fazer qualquer missão sozinho tá vendo até o final do jogo basicamente só as novas missões de evento e é foda fazer sozinho tá ligado mas tipo até o final final do jogo do jogo antes de fechar dá para você fazer sozinho tranquilo tá ligado andando 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 não tá falando mesmo assim mas antigamente era muito difícil para as primeiras missões você já tava perdendo e vi várias cições tá ligado e são tipo temporadas aí teve a primeira e era bem mais limitado só tinha três personagens e acabou e foram colocando mais que um tempo aí ficou jogou com cinco ou seis cento personagens na primeira temporada aí teve a segunda temporada com a season 2 geralmente o pessoal começar a jogar daí eu comecei a jogar daí eu comecei a jogar lá em 2008 2010 eu não lembro faz muito tempo mesmo velho jogar quando era criança por aí vezes eu vejo a história de grande cheise e vai dar vontade do cara de chorar eu lembro da época que eu era bem mais novo tá jogando com gosto feito com meu irmão ouvindo música tá ligado e tipo era uma época mais tranquila tá já não que tipo gosto feito uma irmã tinha morrido eu estava direto tão de boa atualmente graça hd velho mas tipo eu tenho a venta na cabeça bem mais tranquila tanto tanto andam não eu peguei que aconteceu foi literalmente o que mais na minha vida pô joguei anos grande cheio e agora só tô jogando grande que já tomou muito bem cuidado aí caralho terá 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 cara esse só estiver muito boa velho e andando esse pessoal é bom que diminui a defesa do buchudo pera aí e a tá tranquilo pensava que ela devolveu fracão e aí e aí e foi coitada não aguentou a gente tomar não então não foi filhinho então não foi amigo era bem melhor jogar com essa personagem pô muito melhor que a rei isso aí vai precisar aparecer alguém que joga grande comentário não pô a rei é melhor não sei o que mas cara aí velho essa daí é muito mais gostosinha de se jogar velho pelo menos na primeira classe eu não sei como só em outras casas que eu nunca nem cheguei na segunda classe dela nem nunca cheguei na segunda classe da rei tá aí a primeira só que é melhor se jogar tanto tanto para não tanto tanto para o capacete melhor tanto tanto para não tá no pataco vitalidade isso é muito o que é só que é melhor isso é o que cara isso aqui é muito melhor velho tá não tá não tá não tá não tá não tá não dá para ir mais uma vez aqui com que se deve de como beleza e hora é acho que eu vou fazer mais uma missãozinha mesmo para fazer mais um vídeo para eu ficar tranquilo mesmo para gravar um vídeo mais curtinho colocar para postar e ficar de boa foi só para jogar aqui com a mina ali jogar com a um rei ela não sei como é que vai ser o título do vídeo o pano personagem fracos não coitado não são fracas tá vendo tipo elas são level baixa mas ela ficou muito forte quando cresce olha sei lá o pano pesado mais bonita é isso o pano adeus aí um demônio pronto esse é bom hein aí ficou legal aí ficou chamativo hein tá não 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 E aí eu só vou terminar essa missão aqui eu finalizo o vídeo aí já coloca para postar o meu vinho e depois da lá e ficou tranquilo é vou tentar descansar o máximo possível hoje e amanhã lá infinita tá preparado tá ligado ficar de boa tá tranquilo eu nem sei se eu vou gravar um vídeo amanhã mas porque é tipo lá infinita não vou postar vídeo tá ligado eu vou ver direito eu quero que vou fazer talvez eu grave vídeo só para ficar tranquilo tá ligado tipo na lá infinita eu não vou poder gravar gravar vídeo mesmo tá ligado então eu acho que eu que eu posso fazer velho o taranandão o taranandão cadê lá enfim o que que eu posso fazer lá infinita eu acho que amanhã eu vou gravar um vídeo só para lá só para depois da hora que eu só descansar tá ligado e tipo domingo eu não vou fazer lá ainda obviamente que eu nunca passar um domingo e segunda-feira também eu vou fazer lá eu acho que é natal vou ficar com a família tá então se ela infinita for bom pelo menos já dá uma compensada e lembrando que essa nesse dia aí também não fiz live porque minha família tinha chamado para ver um filme de natal que é tipo tradição aqui tá ligado teve um filme que eu não vi para ficar fazendo live tá ligado porque eu tento ser o mais profissional possível questão de não deixar um dia passar em branco eu não gosto de ficar um dia sem fazer lá então só que tipo foi engraçado eu acho que eu literalmente acordei a minha mãe foi de 100 por mês a cunhada falou que tu não vai fazer live hoje para ver filme natal que eu acho que porra é essa eu até pensei em falar não vou fazer lá e não sei o que só que eu falava aí eu quase nunca vejo natal por causa das lives então bora ver o filme hoje eu fui tirar o dia para ver o filme natal e tipo até poderia fazer uma live atrasar um pouquinho que eu acho que eu mais depois do natal só que eu pensei cara aí vai eu quero saber vou atrás dela para descansar eu aproveitei para baixar alguns joguinhos para fazer uma infinita tá ligado e eu sou um final o cara é o dano que isso tira viado o especial muito forte viado o andan 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 é só isso buchudo a dublagem dela é muito boa na verdade a dublagem desse alguém excelente tá ligado aí vocês não tão ouvindo porra nenhuma que eu baixei o som do jogo que eu gosto de ficar vendo um vídeo que eu tô formando tá ouvindo um vídeo na verdade tá ligado a dublagem desse lugar é muito boa velho para você ter noção tendo a dubla o dublador do ceia da saori do miste do goku do vegeta do bem 10 só dublador foda aí pô então tá opa você é melhor para ela então tá aqui acerto crítico ataque acerto crítico pelo tempo o cara é bem melhor mesmo cadê level 20 level 20 de 2020 no 15 em tanto não é só daqui a bem melhor o Tantam 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 Cadê eu vou deixar ver com a peça aí da coisa aí é mais legal para tu um pneu essa aqui é uma menininha por ela tá bem mais fofinha, mas essa daqui tá mais imponente não, acho, não sei ela tem um chifre, então acho que ela vai ser mais legal pra thumbnail, então vou tirar uma print aqui, print agora vou finalizar esse vídeo então é isso pessoal, eu agradeço que eu nasceu até aqui deixe o like pra dar aquela ajuda se inscrevam, deixe um comentário aí pra aumentar o engajamento, eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias lives de segunda a sexta de vem quando eu faço com as lives extra, geralmente jogando com inscritos, caso queira participar de algum desse like, eu te corto na descrição e caso queira dar uma força monetária, porque não é só de virar membro, mas lembrando, só faça isso e não vou fazer falta você, beleza? lembrando também que vai ter a live infinita, então caso queira participar lá, eu agradeceria muito e é isso, espero que fique com Deus e até o próximo vídeo rola aí pessoal!